mas não são informados. Isto vai nos levar a um outro paradigma, que é isso que eu gostaria de lançar para um debate à tarde. Já vou falar de democracias. Eu não vou poder estar nisso, porque lá está, vocês criaram coisas de hoje, porque eu não posso estar de um lado. Portanto, há colegas no mesmo ponto. Lá eu vou para o outro, mas eu gostaria de lançar, sem o bem possível, o paradigma para a tarde. Ou seja, eu gostaria de estar aqui a uma grande distância. Está bem? Obrigada. O. . . Obrigada. 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 Os governadores fazerem aqui o Abai também, se queria, portanto, um minuto de camada. Ok, eu aproveito para responder à mesma questão e apenas para subscrever completamente a resposta de cuidado. Eu acho que, e aliás, na minha... Eu não tenho celais para vocês não viram isso, mas aqui nas notas estava. Quando eu falei em redes, falei formal, em cooperação, falei formal ou informal. Eu, pessoalmente, acho que seria excelente se nós conseguíssemos retomar um projeto e um processo de cooperação formalizada das Bibliotecas do Centro Superior. Mas, mais uma vez, o caminho que faz-se caminhar. E, provavelmente, vamos ter que começar pela cooperação informal. Temos aqui este fórum, temos o grupo de trabalho das Bibliotecas do Centro Superior. Eu, hoje, aqui assim, lancei duas ou três ideias. Provavelmente, se cada um de nós, cada um de nós, tem mais de três ou quatro, podemos ver aquelas que são comuns, aquelas que podem ser desenvolvidas em termos de trabalho cooperativo. Há coisas que são, em tempos leves, que podem ser desde já feitas. E isso pode passar o caminho para uma recuperação mais formal. Mas, eu acho que a questão é que depende de nós. Depende de que temos que ser nós a dar o primeiro passo. O que não vejo que quero fazer, e mais uma vez, uma provocação, é que não podemos ficar à espera que faça por nós, mas temos que estar na tutela. Sobretudo, não podemos ficar à espera que a tutela o veneno. Portanto, a tutela não é o que vai utilizar. Vou tentar ser rápido em relação à questão que eu compreendo onde podia chegar. O que eu quis dizer com isso é que, cada vez, são mais exigentes. Têm noção do que é que podem nos referir e querem de forma imediata. E, já agora, perante isso, desafiou o Eloy. Uma vez que nós, para cooperar dessa forma, precisamos ser um líder, e ele já o reconhecemos como tal. Portanto, e o Eloy... A primeira vez, a iniciativa de formar-nos a uma rede mais formal da cooperação entre o técnico e os universitários. Obrigado. Mas, eu sou para participar, como todos vocês, com o trabalho que temos de escolher, estudados, licenciados, empresas, e fizeram-na breve, na aula de técnico, com a capacidade de operação. Umas coisas que a mim parecem interessantes. Porque é que eu leio o exemplo dos livros. Porque nós, normalmente, quando amamos as coisas, temos força. E só quando superamos esse amor, é que as libertamos. E é uma imagem que eu queria dar para aquilo que é o nosso sentido de biblioteca. Essa foi a distância. Porque nós amamos muito as bibliotecas. Eu presumo que isso seja as pessoas que estão aqui presentes. que é para elas deixarem crescer. E isso vai como segundo ponto. Porque o que é que faz falta... Era o problema com a criança de aliança, que todos são mais bons, sabe? E se calhar agora... Enfim, eu vou passar a alguns comentários que isso possa lembrar. O que é que faz falta é animar a mão. O que é que faz falta é animar a mão. É o problema disso. Bem, isso veio à minha imagem automática. E curiosamente, paradoxalmente, as redes vão se incorpor porque é uma necessidade absoluta. É que quando nós acabamos de mudar do sítio, porque em muitos casos o sítio deixa de existir. E nós estamos nessa situação. Neste momento, nós não estamos a entender. Estamos a recriar o nosso próprio espaço. E eu acho que esse é um momento. Pronto. E isso, no contexto das universidades, é bem votado. Eu falei que é uma verdade muito diferente, porque é muito diferente. E eu acho que é visto. Aquelos anos, na Holanda, em um meu trabalho farmacêutico, há uma senhora recepcionista. Vocês sabem, para se lançar um medicamento, são feitos os testes, e são feitos os testes com pessoas. E um dia, a recepcionista apontou o presidente da empresa e disse, olha que os senhores que andam aqui a testar um medicamento, que era um pertenso antihistamínico, esta gente anda muito feliz, anda muito contente. O presidente tomou aquilo a pé, foi recepcionista, e o que é que acontecia? Aquele medicamento, de facto, funcionava como um antigo presidente. O que aconteceu é que, de facto, o medicamento se transformou num medicamento extraordinariamente rentado para a empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Ponto. Em Portugal, em quantas organizações, é que a recepcionista tenha a vontade para fazer isto? E em quantas delas, o presidente, toma a pé para aquilo que a recepcionista propõe? Aquilo que eu estou a sugerir é, que me parece que em Portugal há muitas organizações, é preciso aproveitar o potencial contigo nas pessoas, em todas as pessoas. Porque esse potencial existe. o nome do nosso, como lideres nos confrontamos, tem muito grande importante. A minha mensagem é a imagem. Obrigado.